O Corredor da Morte é o lugar de uma prisão que abriga os presos que aguardam a sentença de pena capital por alguns crimes realmente hediondos. Embora a pena capital seja uma questão intensamente controversa, ainda notoriamente legal nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não é o único país do mundo com o Corredor da Morte. Desde os crimes que podem levá-lo até lá, até a última refeição que você recebe, tudo pode variar muito dependendo de onde você é condenado. Então vem comigo dar uma olhada em algumas das diferenças mais chocantes nos Corredores da Morte ao Redor do Mundo. E cara, esse vai arregalar alguns olhos, com certeza. Os Países Em janeiro de 2021, 109 países aboliram por completo a pena capital. Esses incluem todos os países da União Europeia, além do Reino Unido, Austrália, Canadá, Mongólia, Argentina, México, Filipinas e muitos outros. Agora, mais de 28 países são classificados como abolicionistas na prática. O que significa que eles defendem a pena capital na lei, mas não cumprem oficialmente uma sentença há mais de 10 anos. Esses incluem a Federação Russa, Mianmar, Marrocos, Argélia, Quênia e mais, por incrível que pareça, a Coreia do Sul. Um país mais famoso por seu K-pop e K-drama do que sua punição K-capital. Faz você se perguntar se Round 6 foi mais um documentário. Apenas oito lugares reservam a pena para crimes graves, como crimes de guerra, em países que tiveram problemas com revoltas contra regimes líderes no passado recente. Nesse caso, Brasil, Cazaquistão, Guatemala e vários outros. Mas depois, há os 55 países retencionistas chocantemente altos, aqueles onde a pena é totalmente mantida dentro da lei. Se as manchetes de notícias chocantes são uma base para você, então é provável que esteja pensando que ao lado dos Estados Unidos, esses são principalmente países conhecidos por suas duras punições, como a China, a Arábia Saudita e a Coreia do Norte. Mas por incrível que pareça, o Japão também está na lista. O único país totalmente democrático a fazer isso. Antes que guerreiros com teclados se intrometam, os Estados Unidos tecnicamente se classificam como uma república democrática, tornando a posição do Japão sobre a pena ainda mais chocante. E apesar das aparências, nem todo o país europeu é abolicionista. Estamos olhando pra você, Bielorrússia. Liderado por um regime autoritário, o governo da Bielorrússia usa principalmente o seu poder punitivo para reprimir a agitação política. No entanto, o uso da pena capital também é um grande obstáculo que impediu o país de se tornar uma parte da União Europeia. Agora, apesar do que muitas pessoas podem pensar, a sentença de morte não é legal em todos os lugares dos Estados Unidos. Atualmente, 24 estados permitem e 23 não, e 3 têm moratórias em vigor, o que significa que os prisioneiros ainda podem receber a sentença. Mas a parte da morte é temporariamente perdoada. Portanto, se você planeja fazer algo criminalmente estúpido em um futuro próximo, certifique-se de não fazê-lo em nenhum desses lugares, se não quiser acabar pagando com sua vida. Mas não importa onde você esteja no mundo, não é crime clicar nos botões de curtir e se inscrever. Tudo feito? Maravilha! Porque você não vai acreditar em algumas das coisas que estamos prestes a ver. Os crimes É como dizem, se você está preparado para cometer um crime, então esteja preparado para cumprir o tempo. Mas para alguns crimes, tem mais tempo associado a eles dependendo de onde você está no mundo. E em certas partes do mundo, o seu tempo estaria com certeza esgotado. Vamos começar nos Estados Unidos. Aqui existem 42 crimes capitais que você pode cometer que vão garantir um corredor da morte. Homicídio é o maior deles, com outros crimes mais específicos como destruição intencional de um trem resultando em morte ou enviar artigos lesivos com intenção fatal. Outras, porém, são menos óbvias, como a espionagem, a prática da espionagem ou a traição, que é definida como a guerra contra o governo. Como esses atos representam uma séria ameaça à segurança nacional, especialmente em tempos de guerra, são considerados crimes dignos de pena de morte, mas não funciona assim em outros países. No Japão, a pena capital é aplicada apenas para crimes que atendem a um critério muito rigoroso de nove pontos, chamado o padrão Nagayama. Aqui, alguns elementos do crime, como o grau de maldade, o motivo, o remorso e os sentimentos dos familiares enlutados, são todos bem considerados. Em particular, o número de vítimas envolvidas pesa bastante na balança, de modo que a sentença geralmente é reservada apenas para homicídios em série. Como tal, apenas 16 das 130 sentenças de morte que os tribunais japoneses proferiram em 1993 envolveram uma única vítima. Isso é apenas 12%. Na vizinha Coreia do Norte, é um pouquinho mais, ahm, rigoroso. O regime militarista do país faz com que crimes contra o Estado sejam considerados os piores de todos. Portanto, ao lado de homicídio e traição, crimes comparativamente menores como falsificação, contrabando e ofensa, que eles vagamente nomearam como contravenção grave, podem justificar a pena de morte. Quer dizer, o que uma contravenção grave implica? Estamos falando de um roubo ou palavrões? Assaltos? Ou colocando passas em biscoitos? Roubo? Ou soltar um pum em um espaço fechado? Quando as pessoas estão ao redor? Pode ser qualquer coisa. Por mais ruins que pareçam as vagas leis da Coreia do Norte, elas não são nada se comparadas às da Nigéria. Em 12 estados predominantemente muçulmanos no norte do país, uma lei islâmica estrita, chamada de lei da xaria, opera tanto no domínio criminal quanto no superreligioso. Por conta da regra religiosa estrita, a pena capital é aplicada para coisas como adultério, homossexualidade e até blasfêmia. Especificamente, falar mal das figuras sagradas do Islã vai colocar você em apuros. Então, falar mal de Deus nas partes altamente conservadoras desse país pode reservar uma passagem expressa para conhecer o próprio grande homem. Mas mesmo as leis da Nigéria parecem inofensivas em comparação com as da Arábia Saudita. A lei da xaria é absoluta aqui, então, crimes como blasfêmia ou travar guerra a Deus também são punidos nesse país com pena de morte. Mas eles levam essa postura tão a sério que a feitiçaria também pode levar cidadãos sauditas à pena capital. Praticar feitiçaria, magia ou qualquer coisa sobrenatural é considerado uma ofensa capital. Ah, isso daria um livro realmente angustiante de Harry Potter, com certeza. As condições Uma vez que a sentença de morte tenha sido proferida em um tribunal, a vida de um prisioneiro muda drasticamente. Tendo sido condenados ao pior destino imaginável, seu mundo é virado de cabeça para baixo e colocar atrás das grades. Nos Estados Unidos, geralmente os prisioneiros que estão apenas cumprindo pena são mantidos na população em geral. Aqui, a maioria tem as suas próprias celas minúsculas para dormir, variando de mais ou menos 4,6 a 6,5 metros quadrados de tamanho, completas com instalações sanitárias e uma cama. Enquanto dormem sozinhos, eles ainda podem se misturar com outros prisioneiros durante o dia, assumir trabalhos como cozinhar na cantina dentro da prisão, e dependendo do estado em que estão, podem acessar o pátio externo todos os dias. Isso é sobre todas as liberdades que eles têm, o que soa bem restritivo. No Corredor da Morte, porém, os presos só podem sonhar com essas coisas. Segundo o Departamento de Instalações Correcionais na Flórida, os presos no Corredor da Morte são mantidos em celas de apenas 5 metros quadrados de tamanho. Isso pode incluir um banheiro, mas nem sempre incluem instalações de lavagem. Para se limpar, eles são escoltados algemados para os chuveiros e vigiados o tempo todo por vários guardas, caso tenham alguma ideia brilhante. Não há cantina para esses caras, apenas 3 refeições quadradas servidas nas celas às 5 da manhã, 10 e meia e às 16 horas, e o único talher permitido é um garfo. Eles podem comer lanches, ter rádios e até pequenas TVs de 13 polegadas para manter o sede à distância, mas não ar-condicionado, TV a cabo ou serviços de streaming, e raramente podem conversar com outros prisioneiros. Eles podem sair de suas celas por até uma hora por dia para o exercício e direito de visita, mas as outras 23 ficam em confinamento solitário. No entanto, uma vez que sua sentença de morte é assinada, o que significa que todos os seus apelos falharam, eles são movidos para uma cela um pouco maior, de 7,8 metros quadrados. Essa é a única atualização que existe, pois todos os rádios e TVs são removidos para fora das celas, e eles só podem assistir ou ouvir através das barras. No Texas, porém, as restrições são ainda mais severas. Embora cada cela tenha uma janela garantida, com certeza a vista não é muito boa. Além disso, as TVs estão fora de questão, e dependendo do nível de custódia, apenas alguns presos podem ter acesso a um rádio para ajudar a passar o tempo. Mas se voltarmos a 2016 e formos para Delaware, quando a pena de morte ainda era legal no estado, os regulamentos eram um pouco mais flexíveis. As celas individuais tinham aproximadamente 8,1 metros quadrados de tamanho, mas os presos também podiam ser alojados com outros presos em algumas unidades de segurança máxima. Dependendo do nível de restrição das unidades para as quais foram designados, esses internos podiam até comer no refeitório com todos os outros. Além disso, eles também podem desfrutar de até 21 horas por semana de exercícios, banho e visitas. Não é bem o que eu chamaria de confortável, mas é quase luxuoso. Em comparação com as condições atuais do Alabama, aqui as celas podem ter apenas 3,7 metros quadrados de tamanho. Isso é o mesmo tamanho de um closet. Janelas não tem, e nem ar-condicionado. E com verões no Alabama, atingindo incríveis 32 graus Celsius, o calor é muitas vezes insuportável. Alguns prisioneiros recebem um ventilador, mas isso não ajuda muito. E muitos recorrem a ficar em pé em seus banheiros para tentar se refrescar. Mas isso é apenas nos Estados Unidos. Então, como essas condições se comparam ao resto do mundo? Bom, se fizermos uma viagem ao Japão, na verdade não é muito diferente. Como nos Estados Unidos, as celas do Corredor da Morte aqui são solitárias e minúsculas. Mas com cerca de 7,4 metros quadrados, elas são bem maiores do que a maioria das outras que vimos. Embora possamos notar que não possui uma cama. No costume tradicional japonês, as camas se abrem, dando aos presos mais espaço para... hum... se arrepender, eu acho. Ele também inclui um vaso sanitário, estante e pia baixa. Mas para evitar que os internos se machuquem, cada um foi projetado com canos arredondados. Até as torneiras da pia são operadas por um botão de tempo limite, para que eles não possam inundar as celas. Como nos Estados Unidos, os presos são alimentados três vezes ao dia, com uma dieta que consiste em apenas arroz, sopa e uma pequena porção de carne ou peixe. Eles não têm acesso ao mercadinho ou loja na prisão, então não há comida adicional no cardápio. Além disso, TVs estão fora de questão, e dependendo do seu nível de custódia, apenas alguns prisioneiros podem ouvir rádio para passar o tempo. Eles podem tomar banho apenas três vezes por dia, durante os meses quentes de verão, e apenas duas vezes durante o inverno. O único alívio que eles recebem é um período de 30 minutos de exercício, em um quintal cercado todos os dias. É, não soa nada bom, mas é praticamente o paraíso, se comparado aos corredores da morte da Índia. A Índia é incrivelmente secreta sobre suas práticas no corredor da morte, e raramente divulga documentos oficiais sobre as condições em que seus presos são mantidos. Mas algumas histórias contadas por prisioneiros que tiveram suas condenações derrubadas pintam uma história bem sombria. Eles são mantidos em confinamento solitário durante a maior parte do dia, e a conversa com qualquer outra pessoa é estritamente proibida. Não existe ar-condicionado, apesar das temperaturas subirem até 45 graus no verão. Mas pelo menos as celas têm janelas. Infelizmente, muitos têm que olhar para uma forca no pátio da prisão, servindo como um lembrete inevitável e tortuoso do destino que os espera. Mas no Vietnã, porém, fica bem pior. Assim como a Índia, muito pouco se sabe sobre o sistema do corredor da morte por aqui. Mas as leis exigem que os presos sejam mantidos em confinamento solitário e monitorados 24 horas por dia. De acordo com histórias de ex-detentos, se um prisioneiro do corredor da morte é considerado particularmente perigoso, eles têm um dos pés acorrentados à cela. Nesses casos, os presos são apenas liberados das algemas por 15 minutos por dia, período em que podem tomar banho, comer e usar banheiro. Caramba, isso é tão ruim que quase faz o Alabama parecer bom. A espera Assim que o martelo cai e a sentença é passada, os prisioneiros não são imediatamente enviados para a sua vida após a morte. Em muitos países, os apelos e o processo de exoneração em potencial são longos e árduos, o que pode fazer com que os prisioneiros fiquem andando de um lado para o outro em suas celas durante anos. Mas não é o mesmo ao redor do mundo. Então, vamos começar com os Estados Unidos. Com tantos obstáculos legais para enfrentar em relação a apelações, agendamentos, petições, decisões da Suprema Corte e julgamentos que podem durar décadas, os presos podem esperar uma média de 22 anos entre a sentença e a punição. Durante esse tempo, cerca de 25% dos presos falecem por causas naturais. Nos anos 1990, porém, isso era uma média de apenas 8 anos. Mas a complexidade e a natureza bem demorada dessas sentenças, além do crescente acúmulo de casas, viram esse tempo de espera aumentar muito. E isso é apenas uma média. O preso Raymond Riles passou mais de 45 anos no corredor da morte no Texas, antes de ser ressentenciado à prisão perpétua em 2021. Mas assim que a sentença de morte for assinada, dependendo do estado, os presos serão informados de que tem apenas entre 10 e 90 dias para ficarem em paz. No Japão, os julgamentos também podem durar décadas graças ao sistema legal, mas os prisioneiros aqui não costumam ter o luxo de uma data de morte. E nenhum tipo de aviso é dado. Alguns presos apenas são informados de sua execução no dia em que isso acontece. Isso torna essa história do prisioneiro de corredor da morte mais antigo do mundo, Iwao Hakamada, ainda mais incrível, pois ele sobreviveu no corredor da morte por mais de 48 anos. Felizmente, ele foi absolvido, depois que descobriram que a polícia falsificou provas contra ele. É realmente muito tempo sem saber se hoje vai ser o seu último dia, por um crime que você não cometeu. No entanto, quando se trata de esperar, pouquíssimos países são tão eficientes quanto a China. O próprio país é muito privado em relação ao seu processo de corredor da morte. Mesmo assim, um estudo aprofundado baseado em fragmentos de informações vazadas do país levou especialistas a acreditar que o tempo médio entre a sentença e a punição é de 50 dias. Isso é menos que dois meses. Parece incrivelmente rápido. Mas considerando que a China é o principal carrasco do mundo, com milhares de cidadãos estimados para cumprir esse destino todos os anos, com certeza faz sentido. Em comparação, apenas 17 sentenças capitais foram executadas nos Estados Unidos em 2020. Só que na Bielorrússia, o tempo que um preso tem para fazer as pazes com a decisão final é ainda mais curto. É relatado que o condenado em questão é informado de que todos os seus recursos falharam ou foram negados apenas dois minutos antes da sentença ser executada. É, eu realmente não sei o que seria pior. Esperar por dias ou apenas alguns minutos para chegar a um acordo com tudo. Mas o que você acha? Diz aí nos comentários. Últimas refeições Se você soubesse que a próxima refeição que você comeria seria a sua última, o que você iria escolher? Eu com certeza ia escolher um bife bem grande e suculento com todas as guarnições e um enorme brownie de chocolate para a sobremesa. Ah, isso seria muito bom. Mas para alguns prisioneiros no Corredor da Morte, a última refeição que eles comem nem sempre é algo que eles podem escolher. Nos Estados Unidos, as últimas refeições costumam ser servidas aos presos alguns dias antes do encontro com o seu destino. A maioria pode pedir o que quiser. Bom, quase tudo. As prisões podem negar pedidos de álcool ou produtos de tabaco. E outros podem limitar os pedidos a itens que só podem ser obtidos dentro do sistema prisional. Isso pode significar sem fast food, nenhuma entrega de restaurante gourmet local e até mesmo nenhuma refeição caseira de sua família. Muitos estados também têm um limite de custo nas últimas refeições de seus prisioneiros. Na Flórida, a refeição pode custar até 40 dólares, mas em Oklahoma pode custar apenas 15. Pode parecer meio mesquinho, mas é bem melhor do que estar no Texas. Atualmente, os prisioneiros não podem ao mesmo escolher a sua última refeição. Eles podiam fazer isso antes, mas em 2011, o preso no Corredor da Morte, Lawrence Brewer, pediu um enorme banquete de comida para a sua última refeição. E depois se recusou a comê-lo quando chegou. Então, o Texas mudou sua política e agora nenhum dos presos do Corredor da Morte do Texas tem uma opinião sobre o que é servido. Mas alguns estados foram bastante brandos no passado, permitindo que os presos pedissem o que quisessem. Antes que o preso de Illinois, John Wayne Gassi, recebesse sua pena capital em 94, ele conseguiu pedir um balde de KFC, algumas fritas, 12 camarões fritos, meio quilo de morangos frescos e uma coca. Mas no outro extremo do espectro, em 1963, o preso de Iowa, Victor Faguer, encomendou uma única azeitona com a semente ainda dentro. Ele esperava que a semente brotasse em uma árvore em seu túmulo como um símbolo de paz. Mas apesar de suas boas intenções, isso nunca aconteceu. Um dos estranhos pedidos de prisão no Texas recebidos antes da proibição das últimas refeições veio de James Edward Smith, em 1990, que pediu um prata de terra. Não apenas qualquer terra velha, uma terra haikunda, que é uma terra acolhida do túmulo de alguém. Isso é frequentemente associado a rituais de voodoo, e James acreditava que ao comer, ele não se tornaria um fantasma. Acho que eu não preciso dizer que isso era um pouquinho macabro demais para os guardas cumprirem. Ele ganhou um iogurte em vez disso. Agora, as últimas refeições não são garantidas em todo o mundo. Na Indonésia, os pedidos de última refeição no Corredor da Morte geralmente não são atendidos. No entanto, em 2015, membros da gangue de contrabando Bali 9 foram autorizados a pedir pizza e KFC nos dias que antecederam o seu encontro com o destino. Aqui, a comida também pode ser fornecida por familiares e dividida entre os presos, se eles quiserem compartilhar. Na Malásia, as últimas refeições geralmente são feitas com uma variedade fixa de alimentos, incluindo bife, frango frito, arroz puro, legumes, salada, leite, suco de laranja e água. Embora alguns presos, que recusaram as últimas refeições no passado, às vezes recebiam um simples jantar KFC. Ah, espera aí, por que o KFC é a última refeição de escolha para tantas pessoas? Acho que é gostoso, barato e fácil de conseguir, né? Bom, pelo menos eles vão poder marcar essa refeição da lista de desejos do KFC. Em Taiwan, as regras sobre álcool no Corredor da Morte são um pouquinho mais flexíveis. Uma refeição final, a escolha do prisioneiro. Como um tradicional bentô, é servido com uma garrafa de licor Khao Liang. É uma bebida muito forte à base de sorgo, que é popular na China e em Taiwan. É, com certeza uma garrafa inteira dessas iria aliviar até mesmo o preso mais nervoso. Que tal um lugar um pouco maior como a Índia? Embora não haja um ritual de última refeição estipulado por lei, autoridades prisionais abrem exceções para os presos em suas horas finais. Em 2012, o prisioneiro Ajmal Kassab aparentemente pediu alguns tomates. Os guardas generosamente lhe ofereceram uma cesta inteira, mas ele só pegou duas, e delas só mastigou uma. Mas e você, sabendo de tudo isso, onde você gostaria que fosse a sua última refeição? Diz aí nos comentários. As exceções Embora alguns crimes possam legalmente justificar a pena capital, circunstâncias especiais podem levar um criminoso a escapar com uma sentença um pouco mais leve. Nos Estados Unidos, a deficiência intelectual é um fator muito importante. Até 2014, era considerado institucional punir alguém com o QI igual ou inferior a 70. Mas quando se descobriu que o preso Fred Lee Hall tinha um QI de 71, uma mera margem de erro, a Flórida acabou esbofeteando ele com uma sentença de morte. A injustiça acabou sendo anulada, mas o limite estrito de 70 pontos ainda atualmente é empregado como parte de uma estrutura mais rígida por estados como Kentucky e Alabama. Na Nigéria, não há nada nas regras sobre desculpar pessoas com deficiência intelectual, mas elas estabelecem limites para condenar mulheres grávidas. Pelo menos, elas não cumprem a sentença enquanto estão grávidas, embora ainda possam prosseguir após o nascimento da criança. Parece sombrio, mas essa regra se aplica a quase todos os países onde a pena de morte é legal, incluindo o Japão e os Estados Unidos. Ah, as mamães. Mas no Vietnã, as mulheres grávidas estão totalmente isentas da acusação, e em vez disso, podem ser condenadas à prisão perpétua. Além disso, mulheres que amamentam uma criança menor de 3 anos também são isentas, assim como as pessoas com mais de 75 anos. Há também uma solução alternativa para funcionários condenados por corrupção, que podem se poupar da pena de morte se pagarem pelo menos 75% dos lucros obtidos ilicitamente. Esse com certeza é um jeito de fazer as pessoas devolverem o que roubaram. E nos Emirados Árabes Unidos, a compensação não é apenas uma rota de fuga para autoridades. Sendo um país que cumpre a lei de Sharia, um condenado no corredor da morte pode ser totalmente perdoado pela família da vítima. Normalmente, isso envolve uma forma de pagamento acordada. Parece uma decisão do passado, mas recentemente, em junho de 2021, Bex Kishnan, um empresário indiano, no corredor da morte dos Emirados Árabes Unidos, prometeu pagar à família de sua vítima 500 mil dirhams dos Emirados, mais ou menos uns 130 mil dólares, para perdoá-lo por seus crimes. E dizem que dinheiro não pode comprar tudo. Você pode se surpreender, mas nem todos os métodos de execução modernos são os mesmos de país para país. A maneira de como é feita a execução varia muito dependendo de onde eles estão, e pode ser diferente em alguns estados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm apenas um, nem dois, mas cinco métodos autorizados que usam para executar sentenças de morte, embora a maioria chegue ao fim por meio de injeção letal. Os prisioneiros são conduzidos a uma sala isolada e contidos em uma mesa. Em seguida, eles são injetados com até três medicamentos farmacêuticos diferentes. O primeiro ceda ao prisioneiro, o segundo para Lisa e o último para o seu coração. No entanto, em oito estados, incluindo Alabama, Flórida e Tennessee, a eletrocução também é usada atualmente. Isso mesmo, a velha cadeira elétrica. E perturbadoramente é o principal método usado na Carolina do Sul. Ui... Métodos mais antiquados, como o gás letal, são permitidos em três estados, enforcamento em dois estados e fuzilamento em quatro. E por incrível que pareça, na maioria dos estados, os prisioneiros podem escolher como querem ir. É, essa é uma decisão que eu espero que nenhum de nós tenha que tomar. No Japão e na Coreia do Sul, porém, existe apenas uma opção. O principal método usado em ambos os países é... Enforcamento. No Japão, os prisioneiros são conduzidos a uma câmera estéreo com uma grande caixa vermelha marcada no chão. Uma venda e um capuz preto são colocados sobre a cabeça, junto com um laço. Suas mãos e pernas são amarradas para impedi-los de se debater, e eles ficam em uma caixa. Então, fora de vista, até cinco guardas apertam um conjunto de cinco botões ao mesmo tempo, que ativam o alçapão, a caixa vermelha. Mas por que cinco botões, quando um só já pode abrir? Bom, isso não deixa claro qual é o guarda responsável, o que permite que eles mantenham a consciência limpa. Na China, um dos dois métodos é usado, uma injeção letal ou um único tiro. Mas ao contrário dos Estados Unidos e do Japão, que têm câmaras dedicadas, nem todos os prisioneiros chineses condenados têm tanta sorte. Disfarçadas como uma van de polícia comum, as unidades móveis de execução da China podem carregar os condenados na parte traseira e realizar injeções letais na estrada. Aparentemente, tudo isso é por uma questão de eficiência. Ah, essa é uma van da polícia pela qual você não quer ser parado. Em Taiwan, porém, é um assunto bem diferente. Após a última refeição, o prisioneiro é levado para uma câmara, anestesiado e deitado no chão de bruxos. O ato é realizado com um único tiro, e é aí que começa a ficar estranho. É de costume o carrasco queimar dinheiro votivo. Uma espécie de moeda falsa, como oferenda ao falecido na vida após a morte. Também é considerado costume o preso enfiar um pouco de dinheiro em seus grilhões, como, veja só, uma gorjeta para o carrasco poder fazer um bom trabalho. Eu realmente odiaria ver que tipo de serviço uma gorjeta ruim lhe traria. Bom, agora que eu comparei o Corredor da Morte, prisões e escolas ao redor do mundo, eu não sei dizer qual deles foi o mais revelador. Se você ainda não conferiu os outros vídeos dessa série, eu vou deixar os links aqui abaixo. E se você tiver alguma sugestão para outro vídeo de comparação, diz aí para mim nos comentários. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!